Eu vou levar a Sky, né? Quem tá falando com vocês é o J.K.V. naquele pique, então antes de mais nada Vá deixando o seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo no meu canal, vou ler o vídeo em alguns dias Deixa o seu like, se inscreve, se você não é inscrito em nome de Jesus Pô, se inscreve, cara, eu vejo tantas pessoas que não é nem inscrito, né? Mas, pô, vê o canal, só se inscrever, cara, o botão tá aqui, do lado, vermelho Só apertar lá, cara, você não vai perder nem 5 segundos, vai perder 1 segundo apenas Só ir pronto, apertar e pronto, e ajuda do canal, valeu? Galera, passa lá no canal do meu mano, do meu amigo, Vascão FC Valeu, dá aquela moral lá, tô compartilhando aqui o canal dele Se inscreve lá, valeu? E se inscreve também no canal do meu mano, Flamil, cara, valeu? Asgando aqui o canal sempre, ele provavelmente vai ter mais vídeo de história Tô produzindo aí, tô vendo, pensando direito E eu posso fazer ainda, provavelmente, nos próximos meses E o Almilka, ele ajuda bastante nesse conteúdo Então, assim, eu, né, se o cara, pô, ele tá me ajudando de graça Minha mão, eu vou ajudar também o cara Então, pra isso, galera, eu preciso da força de vocês E se inscreve lá no canal dele, vou deixar aqui embaixo o link, valeu? Por favor, é do Flamengo? É do Flamengo, não importa Pelo menos, se inscreve lá no canal do amigo e vai dar aquela moral aqui pro irmão, valeu? Agora aqui as últimas informações do Vasco É só falando aqui, galera, meus amigos, de Rossi O Rossi hoje, ele esclareceu lá no seu Instagram Que pediu muito obrigado ao Vasco Que foi um ano maravilhoso pra ele, digamos, em 19 Ele falou que ele deu raça, determinação, verdade Ele falou que ele nunca esteve numa... Ele falou que nunca esteve numa atmosfera como essa que foi no Vasco E pediu obrigado por tudo que a torcida fez Pelo carinho enorme Por alguns motivos ele não acabou ficando no Vasco Vocês sabem quais os motivos Salários atrasados Coisas que o presidente falou que ia cumprir E não conseguiu cumprir Vocês sabem disso E também o Luxemburgo, né, galera? O Luxemburgo foi o cara que, pô Fez a cabeça do Rossi Pra permanecer no Vasco Ia tudo acontecer Mas acabou dando errado Fazer o quê? Mas tudo é no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo O Rossi pode ficar sem hoje pro Vasco Aí futuramente ele pode ficar voltando pro Vasco Com uma nova gestão Com um salário em dia E sem dívidas, né? Que é o mais importante Obrigado, Rossi Obrigado por tudo Meu sobrinho é muito fã seu E tenho certeza que você vai se ensinar bem no Bahia E poder futuramente voltando pro Vasco Tenho certeza que vai se voltar pro Vasco futuramente Porque o que ele quer pelo Vasco é impressionante Outra coisa que eu tenho a dizer pra vocês É sobre Copa São Paulo O Vasco tá jogando hoje, tá bom? Se eu me engano, tá um a zero o Vasco E tenho a dizer uma coisa pra vocês aqui bem clara O Vasco hoje fez uma homenagem Para o meia cacante Laranjeira, tá bom? Ele que tá com uma lesão Teve uma entorce Uma entorce no tornozelo E com isso Sabe quando que ele pode acabar voltando? A recuperação dele pode depender Até a final, meu irmão Se o Vasco empoderar a final Laranjeira volta Se o Vasco não chegar até a final Laranjeira não joga mais a Copa São Paulo Então é a previsão dele Pra ele voltar os gramados Só quando o Vasco chegar na final Se o Vasco chegar Porque a base do Vasco Com todo respeito Tá muito fraca esse ano E eu acho que Não dá dentro com ninguém não Porque Empatou com um time Pô Fraco Limitado Eu acho que vai dar dentro com o São Paulo O Goiás Que tá vindo bem Que a base do Fluminense Que é melhor que a nossa Que é do Santos Então assim É complicado Mas fica que segue aí E que é uma mulher Que possa dar o melhor Que possa trazer vitórias pro Vasco Porque que é complicado Tá complicado pra caramba Nessa base aí Meu Deus Fala nem mais nada É tanto erro Tanto erro Que o Conselho não precisa nem quebrar a cabeça Mas Fazer o que? Acontece Agora aqui uma informação pra vocês Bora falar aqui Galera de Ângelo Preciado Oferecido pelo Vasco Oferecido pelo seu empresário Para ser o lateral O lateral direito e esquerdo Ele que joga de Direito e esquerdo Tá bom? E também como volante Foi oferecido ao Vasco Em 2020 Interessou o clube Tá bom? Que formulará Uma proposta Esses dias Isso mesmo Que vocês acabaram de ouvir O Vasco vai fazer uma proposta Para o empresário Do Ângelo Preciado Tá bom? Um jogador Que está com situação indefinida Lá no Independiente Del Valle É um bom jogador Uma promessa Do futebol Equatoriano Eu deixei Os de lance dele Aqui no canal Então quem não viu Vá lá e vê Coloca lá Grives e passes De Ângelo Preciado Valeu Equatoriano 21 anos Não devem permanecer Não devem permanecer No time Lá do Equador E o seu destino Pode acabar sendo o Vasco Eu acho que ele vai vir sim Galera Porque pô Vasco Vasco da gama É Vasco da gama Galera O Vasco precisa de lateral Mais agora que o Vinc E o Rafael Mais agora que o Vinc E o Rafael Galhardo Vai vazar O Coritiba já tem interesse No Rafael Galhardo Daqui a pouco vai vir time Querendo pegar o Vinc Vai abrir Uma folha salarial Muito grande Vasco E com isso vai dar sim Para o Vasco poder Contratar jogadores Agora que uma outra informação Sobre essa dívida De Jorge Henrique Que minha mão não acaba Não acaba essa informação Está oficialmente bloqueado De registrar Jogadores na CBF A restrição Só vai terminar Quando o Vasco Quitar a dívida Que tem Com reforço até agora O agacante De Amancano Não pode ser registrado O Vasco Tenta resolver o problema Nos próximos dias Em acordo com a CBF Fazer o que né galera Tem essa dívida Com o Jorge Henrique Com o Jorge Henrique Complica né Complica Complica né galera Pô A nossa situação Mas fazer o que né galera Seguir em frente Pedir a Deus Para dar aquilo certo Sobre o Dedé Não tem informações Valeu sobre o Dedé Vamos esperar aí cara Só quero que esse presidente Filha da mãe Se merda Paga logo salários Atrasados De jogadores e funcionários Que fique tudo em dia Normal Ao nome de Jesus Antes do dia 15 Meu Deus Por favor Quebre por terra Todo mal E que Minha mão Vasco Possa ter um ano Diferente Porque minha mão Esse ano Não promete pro Vasco Verdade é Só orando Só pedindo a Deus Só pedindo a Deus Pontas Tá bom Pontas E também Volante Primeiro volante Valeu Mãe de manhã Opções Que poderiam vir pro Vasco Porque Rossi Saiu E o Richard Também E o Felipe Bairos Também Vazou Os três E com isso Abre a opção Para o primeiro volante Vasco analisando E também Ponta Valeu Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve Compartilha pra cima deles Vasco Tchau